Quem Somos Nós? Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcanti. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa programação das emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Eu, Vanessa Cavalcanti, aqui na apresentação do Quem Somos Nós, desejo que você esteja junto conosco acompanhando aqui mais uma história dos nossos convidados, que compartilham também conosco suas experiências, conquistas e seus desafios também. Estou junto com a senhora Wanderly Batista, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? Graças a Deus, somos ótimas. Mais uma vez, bem-vindo ao seu retorno das férias para continuarmos com as nossas entrevistas. E mais uma vez, Vanessa, você vai apresentar o convidado dessa semana. Sim, vamos apresentá-lo, já está aqui conosco, né? Em nossa conexão, estamos aqui sempre ou no online, agora recebendo vários convidados. Que bom, né? Que eles estão aqui compartilhando conosco, conectados conosco. Obrigada, senhora Wanderly. Vão estar de volta, né? Voltando aí mais um pouquinho, né? O nosso assunto. E vamos a ele. Ele é recriador na Casa dos André Luiz, formado em Psicologia e pós-graduado em Gestão de Saúde Pública. Claudemir João da Silva, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, uma boa tarde para vocês, tá bom? E é um prazer estar aqui, né? Recebendo esse convite para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, Claudemir, sempre nós começamos a nossa conversa para ouvir um pouquinho da história dos nossos convidados. Só assim, há quanto tempo você é colaborador na Casa dos André Luiz, na Unidade Roga Permanência? E há quanto tempo você conhece a instituição? Como chegou até aí? Olha, conhecer a instituição eu conheço desde a época que eu estudava no ensino médio, ali mais ou menos. Então, eu sempre ouvia falar que existia uma instituição, não sabia tanta coisa em detalhe, mas sabia que tinha uma instituição que trabalhava com um deficiente, mas não sabia exatamente quais deficientes que eram e sabia um pouco também referente ao Mercatudo, né? Referente à questão que tinha de doação, de revenda de produtos e tudo mais. E quando que eu entro ali na Casa dos André Luiz é quando, mais ou menos 2014, que eu vou, eu recebo uma proposta de trabalhar na área de auxiliar, né? Então, eu entro como auxiliar da educação física, né? E aí fico ali um curto período de alguns meses apenas, e aí eu recebo uma oportunidade de ir para a área do setor de psicologia. Mesmo auxiliar, mas sendo no setor de psicologia, né? Que aí ele, nesse momento, eu já estava cursando a faculdade de psicologia ali em 2014, 2013. Então, eu falei, ah, tá na minha área já ali, então talvez seja melhor, né? E alguns meses depois também eu recebi, aí teve uma outra oportunidade de trabalho, que foi entrar como recriador. Então, eu fiz todo o processo de seleção, foi bem interessante, assim, com aquela parte prática e tudo mais. E aí, mais ou menos lá para 2015, eu entrei como recriador e lá estou até hoje, né? Então, assim, adoro o que eu faço lá, né? Essa questão da liberdade, da brincadeira, dessa parte de lazer, de inclusão, que a recriação traz muito ali. E aí, eu continuo lá até hoje, né? Se a gente for resumir, eu estou quase há nove anos lá na casa e mais ou menos oito anos como recriador. Já há bastante tempo, né, Claudemir? Sim, sim. Que bom, que bacana. Você pode compartilhar bastante das suas histórias, né? O seu convívio com os pacientes aqui no programa de hoje. E você também atua como psicólogo clínico, né? Para jovens, adultos e idosos. Então, conta para nós também como é que surgiu o seu interesse nessa área. E qual que é a importância da psicologia na vida das pessoas, independentemente da idade. Bom, assim, a psicologia sempre esteve ali, para mim, também no ensino médio, eu sempre vi como uma formação de... Que aí me cabe como interessante, assim, né? Tanto de se aprofundar, como também de ser algo que a gente brinca bastante, né? Que é uma profissão que não tem fim, né? Que vai estar ali sempre precisando, não é datável, né? Então, a gente vai olhar daqui 10, 15 anos e vai estar ali tendo bastante psicólogo. Ainda mais hoje em dia que tem esse aumento de casos de ansiedade, depressão, tantas outras coisas por conta da pandemia também, né? Então, assim, basicamente, assim, foi a partir daí que eu comecei, né? E continuo. E, assim, pensar na importância para os atendimentos, acho que também trazendo um pouco desse exemplo da pandemia, acho que foi muito importante ter a psicologia nesse campo, né? Então, quantas pessoas ali ficaram... Perderam a forma de viver, né? Digamos, ficaram presas dentro de casa, sem poder fazer, sem poder interagir, sem ter nenhum tipo de convívio social, né? De restrição e com os teles atendimento, né? Esse atendimento online que veio para ficar na psicologia, né? Muita coisa, muita angústia, muito sofrimento pode ser colocado para fora, né? Então, se a gente vai pensar de uma forma mais atual, né? O quanto que foi importante esses atendimentos, né? E quanto ainda é, porque a gente ainda vê o quanto que muitas pessoas modificaram essa forma de viver, né? Por conta da pandemia, né? De uma forma de readaptação. E a psicologia consegue fazer, transitar um pouco nisso, né? De entender esse sofrimento, essas angústias. E também, de certa forma, reorganizar, reorientar, readaptar também, né? E sempre de uma forma buscando uma melhor compreensão, né? Seja para quem está como paciente, seja para a gente também, né? É bem importante, bem interessante a sua formação, porque são dois... Aparentemente, parece uma coisa separada, mas não é. Porque na recriação você pode observar muito bem, né? O perfil dos assistidos e tanta coisa a mais. Como que é a sua atuação como mediador de grupos, de estudo de casos clínicos? Tem algo que a gente falou anteriormente, a observação, assim, do paciente no dia a dia. O mediador de estudo de caso clínico, ele é fora, né? Então, ele não é dentro da instituição, ele amarga mais a minha parte de atendimento clínico, né? Assim, dentro da casa, se eu tivesse que falar algo parecido, Às vezes, quando tem um paciente novo, ou algum paciente que está com alguma dificuldade, a gente sempre senta para conversar, seja entre os recreadores, para falar, olha, esse paciente está com uma dificuldade nisso, naquilo, o que seria interessante de fazer. E seja também com os próprios, dentro do setor da psicologia também, né? Então, alguém pergunta alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais um paciente, que às vezes um sabe um pouco mais e acaba ajudando a poder administrar e fazer um melhor atendimento para esse paciente. Fora esse estudo de caso, ele é mais focado para psicólogos também um pouco recém-formado, mas outros também, para que eles possam se aprofundar um pouco mais, né? Que é sempre importante a gente ter um outro olhar durante o atendimento, né? Para a gente não achar que a gente sabe de tudo. Então, às vezes, a gente pode estar fazendo alguma coisa errada, pode estar fazendo uma coisa certa, enfim, mas o quanto que é bom e importante a gente ouvir uma outra opinião, ouvir de um outro ângulo o que está acontecendo com aquele paciente, né? Então, a gente foca mais nesse sentido, desse estudo de casos, tá bom? Maravilha! Que bom você explicar para o nosso ouvinte, para nós aqui também conhecermos mais um dos seus trabalhos, são tantos! Que bom! Muito bom! Parabéns pelo seu trabalho! A gente está conhecendo, então, um pouquinho mais aqui no Quem Somos Nós, é no Claudemir, que é recriador na Casa Zandré Luiz, e também vamos aproveitar para deixar um convite para você que está na nossa sintonia, para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e ajudar a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Ligue, fale com os nossos colaboradores no 0800 12 018 38. Eles vão te atender muito bem e você vai tirar suas dúvidas e fazer parte da nossa rede de amigos que compartilham bem ao planeta inteiro, né? Para as ondas da internet, do rádio e da TV. Nosso telefone, então, é 0800 12 018 38, ou também temos o site feal.com.br. Você vai lá, desculpa, errei, feal.colabore.org. Está aí na telinha para você tirar suas dúvidas também e se tornar um sócio no nosso site. Está aí na tela, então, para você acompanhar a feal.colabore.org. E gratidão, né? Muito obrigada a todos os sócios que estão conosco e colaboram aqui com o trabalho da FEAL também. Agora, Claudemir, quais que são, então, as formas de inclusão, né? Que você pode observar das pessoas com deficiência na parte da recriação? Olha, se eu for falar assim, acho que isso entra muito no pouco do porquê que eu até continuo muito com a recriação e não dentro da casa do André Luiz e não tanto como psicólogo. Porque, assim, na recriação eu gosto de brincar e conversar com o pessoal aqui que a gente acaba indo muito mais pelo lado de qualificar muito o atendimento, né? Então, não que os outros não sejam qualificados, não é isso? Mas, assim, pensando mais na qualidade do sentido do prazer, do lazer, né? Da questão do que aquele paciente está sentindo, trazendo um lado mais divertido, de uma forma assim. Então, assim, quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa em qualquer paciente aqui, né? Então, assim, todos os pacientes, a gente está apto para ele fazer algum tipo de recriação, né? Então, desde aqueles pacientes com alguma deficiência mais grave, a gente vai conseguir ofertar algum outro tipo de atendimento com uma música, com algum tipo de sentido e tudo mais, sensação e tal. Agora, com outros pacientes, a gente consegue desenvolver, incluir ele em jogos, a gente consegue incluir ele em outros tipos de atividade, a gente faz bastante saída externa de inclusão social, né? Então, a gente vai para muito parque, para muito teatro também, cinema, de uma forma geral e essa inclusão na parte da recriação é sempre pensada como um todo, né? Então, a gente pensa, ah, tem acessibilidade para cadeirante, se a gente vai com algum cadeirante, mas às vezes a gente não vai com cadeirante, mas a gente precisa de uma acessibilidade também referente ao próprio local, se é um local seguro, se é um local fechado ou não. Então, a gente, na recriação, a gente sempre tenta incluir eles em todas as atividades, né? Então, a gente pega o brinquedo, né? Digamos assim, quando a gente recebe um brinquedo novo, e a gente pensa, tá, o que é esse brinquedo, como que eu posso adaptar ele para esse paciente utilizar, né? Tem dois casos bem interessantes que eu tenho como experiência aqui da casa, que é, um é o dominó adaptado, né? Que, assim, ele é um dominó normal, só que ele é colorido, né? Então, assim, se a gente for pensar que, muitas vezes, a numeração, saber um, dois, três, nem sempre todo mundo sabe, a cor é muito mais visível para você diferenciar, né? Então, quando você pega um dominó, um dominó que ele é diferenciado por cor, então você consegue incluir muito mais paciente, que ele vai identificando, ah, eu quero jogar o azul, eu quero jogar no vermelho, eu quero jogar agora a peça verde. Então, assim, é uma forma de você incluir muito mais pacientes, né? Para que eles possam se desenvolver. E outro caso aqui, que é bem interessante, foi o da bicicleta adaptada, que a gente teve também. Então, assim, há um tempo atrás, tinha uma paciente aqui da Cal, que pediu para andar, a Daniela, e tinha um triciclo, e a gente fez atividade com ela, com triciclo, ela super adorou e tudo mais. Mas, assim, conforme eu ia andando, eu via outros pacientes, assim, cadeirantes, às vezes, que falavam, ah, eu queria andar, né? Eu queria participar, e assim, você fica, pô, como é que eu faço para que esse paciente possa ter uma vivência na bicicleta? E aí a gente, né, eu junto com a Tamires, né, uma antiga TO aqui, a gente foi e desenhou um projeto de uma bicicleta adaptada, que a gente fez como se fosse um suporte, que ele encaixasse na cadeira de roda do paciente. Então, a gente vem com a bicicleta, encaixa na cadeira de roda e consegue andar. Então, a gente ali incluiu tantos outros mais pacientes para poder participar. Então, a recriação, a gente brinca muito com essa questão de, como que a gente incluir esse paciente para ter uma vivência prazerosa, divertida, nesse sentido, né? Isso é muito importante para eles, né? Sim. Às vezes pode parecer para a gente uma coisa simples, mas é de extrema importância. Agora, para fazer todo esse trabalho, e eu sei que vocês fazem com muito carinho, com muita alegria, quantas pessoas tem na sua equipe? Vocês têm voluntários também? E quais os desafios que vocês enfrentam para desempenhar suas tarefas? Olha, na equipe da recriação, a gente temos, somos em cinco, né? Então, a gente tem quatro recriadores que trabalham durante a semana, né? E um que fica no final de semana. O que fica no final de semana, que é o Felipe, o Felipe, ele tem ajuda de voluntários, né? Então, tem uma equipe de voluntários com ele, que faz ajuda, auxilia ele em todo o processo de atendimento. Então, ele vai lá, pensa na atividade, pensa no grupo ou nos pacientes que ele quer fazer aquela atividade, e esses voluntários acompanham ele. Já no nosso caso, durante a semana, a gente trabalha mais de uma forma individual. Então, cada recriador planeja a sua atividade, cada recriador tem a sua grade de atendimento e faz os seus atendimentos individualizados. Mas, durante a semana, existe alguns tipos de atendimento que a gente faz, às vezes atividades livres que a gente brinca, ou as próprias andar de bicicleta, que a gente pega duas, três bicicletas. Então, assim, aí se junta dois ou três recriadores e aí faz uma atividade mais em conjunto, digamos assim. E também quando a gente faz as saídas externas, né? Para algum lugar de fora. Então, geralmente a gente também junta dois ou três recriadores, planejamos para onde a gente vai, fazemos todo aquele procedimento para poder fazer a saída. Então, você pode contar mais um pouquinho também sobre a questão dos desafios, né? Que a senhora Vandely perguntou. Você pode também aprofundar um pouco mais nessa resposta, Claudemir. E mais um pouquinho também sobre o trabalho do voluntariado, né? Porque a gente vê tantos voluntários na instituição. Eu queria que você falasse, na sua opinião, qual o papel do voluntariado na realização tanto da recriação, outras atividades na instituição também, que você acredita dessa importância? Bom, assim, sobre o desafio, acho que assim, o desafio que a gente tem é sempre de tentar entregar uma outra atividade ou chegar com a nossa atividade ao número maior de pacientes, né? Então, esse ano, até a gente conversando com a Janaína, um dos desafios era fazer o máximo de saídas externas para incluir o maior número de pacientes para fazer uma saída fora da instituição, né? De inclusão e tudo mais. Então, aqui é um dos desafios. Porque a gente parece simples, né? Mas aqui já são mais de 500 pacientes, né? Então, assim, imagine sair com esses 500 lá para uma saída. Então, a van, a gente tem vans adaptadas que cabem 9 pacientes, tem uma outra van que cabe 15. Então, imagine, de 15 em 15 ou de 9 em 9, contando com a gente ainda. Então, assim, até chegar naqueles 500, né? É muito complicado de fazer todas essas saídas. Então, a gente sempre busca fazer um planejamento de levantar o número de pacientes que a gente quer fazer de saída e tentar ir nos dividindo para que a gente possa incluir um número maior de pacientes nessa inclusão. Nos atendimentos, esse desafio também é muito semelhante. Então, como que a gente chega até aquele outro paciente ou aquele paciente que tem pouco desenvolvimento? O que a gente pode fazer? Então, a gente sempre que chega um brinquedo novo, a gente para, olha, vê se dá para incluir ou não, faz um teste, tenta adaptar. Então, o desafio a gente acaba tendo todos os dias, né? Então, o paciente sempre tem um desafio diferente, porque às vezes ele vai chegar também e falar, olha, eu não quero fazer isso hoje. Aí você fala, tá, eu programei isso e agora o que eu faço, né? Então, tem que ter sempre um plano B, um plano C referente a esses atendimentos, né? Sobre a questão do voluntário, eu acho que, assim, é de suma importância, né? Tem alguns eventos da recriação que a gente faz, que são eventos bem grandes, que a gente sempre tem um acompanhamento de alguns voluntários, por exemplo, o Luau, né? Então, já tem uns quatro anos, quatro ou cinco anos que a gente faz essa apresentação do Luau e sempre tem os voluntários que vêm no dia, que ajudam no auxílio para levar esses pacientes para o atendimento, para participar da atividade, no caso aqui, ou que ajuda no momento de ofertar uma hidratação, durante o dia, conforme a gente está atendendo aqui, a gente vê muitos voluntários sempre tirando um paciente, fazendo uma saída aqui, passeio na lamida, conversando, brincando. Então, assim, são de suma importância, todos aqui, desde a equipe a todos os voluntários, porque, assim, muitas vezes a gente não vai conseguir chegar a todos, então, assim, quando tem os voluntários, eles vão conseguir ampliar ainda mais o número de pacientes para ser atendido, né? Para ter uma vivência, um divertimento, ouvir uma música, brincar. Então, assim, é muito, muito importante, né? Só temos um minutinho, Sra. Vandeli. Pois é. Eu acredito que esse trabalho seu traz um retorno muito grande para você e experiência, né, também, porque esse convívio com tantas pessoas, com os voluntários, com os colaboradores, é muito importante. Já posso pedir para ele deixar a mensagem final? Pode. Não há tempo. Pode pedir. Então, Sra. Vandeli, a gente está terminando, foi muito bom te conhecer, conhecer seu trabalho, continue sempre brincando bastante, com muita seriedade, e deixe sua mensagem para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, para que possam conhecer a instituição e o trabalho que é realizado aí. Tá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de poder estar aqui, poder falar um pouco dos atendimentos, de como que funciona tudo, né? E, assim, acho que o recado que a gente tem, acho que seria principalmente aqui de conhecer a casa, né, sempre que possível, né? Tem a Noite de Luzes, que é uma noite incrível, que acontece todos os anos, a Festa Junina também, né, que são eventos muito, muito bonitos, e, assim, quem quer conhecer, é um momento muito chave, assim, de vir conhecer. E, a partir desse conhecimento, também saber a importância que é doar, né? Quando a gente fala aqui da recriação, do brincar, muitos dos brinquedos, jogos, também vêm de doação, né? Então, assim, nem sempre essa questão é tão simples. Então, quando a gente recebe essa doação desse brinquedo, ele é utilizado da melhor forma possível aqui, né? Então, é uma bola, é uma bicicleta, é um jogo de dominó. Então, assim, parece coisas tão simples, mas, assim, o quanto que faz de importância no atendimento desses pacientes que estão aqui. Então, continue doando, se puderem conhecer a casa, acho que vai ser sempre importante. Que bom, Claudemir, não temos mais tempo, então, obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Amor, eu que agradeço. Obrigada a toda a nossa equipe, e até o próximo programa, Sra. Wanderli. Até o próximo, lembrando, o site da casa do André Luiz, www.andreluiz.org.br Um grande abraço a todos. Você acompanhou Quem Somos Nós Amós? Améns. 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 Améns, améns.